Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Sabor Carioca com a sua amiga Vanessa Lima. Meus amores, hoje eu vou ensinar você a fazer um delicioso bolo caramelizado com bananas. Além de muito saboroso, é muito fofo. Vamos lá aprender a fazer? Bora pro videozinho? Vamos lá! Bom, primeiro eu vou começar com a minha calda de caramelo. Eu vou derreter na panela com uma xícara de chá de açúcar. E depois que eu fiz o caramelo, eu venho colocando dentro meia xícara de chá de água. Fiz o caramelo, vou lá pra forma forrar o fundo dela. E por cima desse caramelo, eu vou colocar bananas, muitas bananas. Isso mesmo, minha senhora, meu patrão, minha mamãe, meu papai. Vamos lá forrar aqui uma forma com bananas. Ou você pode estar aí colocando uma camadinha de abacaxi, vai dar no mesmo. Então, vamos lá continuar aqui. Pra começar a fazer nosso bolo, eu tenho aqui uma xícara de chá de açúcar com três colheres de sopa de margarina. Vamos dar uma misturada pra fazer essa pastinha aqui, ó. Tá vendo? É nessa consistência. Em seguida, a gente vai adicionar um ovo inteiro. No total, vão ser três, mas aí eu vou estar colocando por etapa. Coloquei meu primeiro, deu uma misturadinha. Ficou nesse ponto aqui, eu já venho com o meu segundo e com o meu terceiro e último ovo. Totalizando três ovos inteiros. Em seguida, eu vou adicionar o meu leite, que eu tenho aqui meia xícara. Dou uma misturadinha pra misturar todos os ingredientes, porque agora eu vou adicionar aqui dentro a minha farinha de trigo. De farinha, eu tenho duas xícaras de chá de farinha de trigo peneirada. Vamos dar uma misturadinha com força nesse braço por mais ou menos cinco minutinhos. Depois que passou os cinco minutinhos, eu vou adicionar uma colher de sopa de fermento em pó químico pra pão. A gente dá uma leve misturadinha e a gente vai levar lá pra nossa forma que tá caramelizada e com bananas. E agora, sem mais delongas, a gente vai levar pro forno, que tá pré-aquecido a 180 graus, de 30 a 35 minutos. Mas varia de forno pra forno. E lógico, vamos trazer o resultado agora pra vocês poderem ver. E o resultado não poderia ser melhor. Olha, meus amores, que imagem linda, que bolo delicioso. Além de muito gostoso, ele é muito fofinho, então compensa bastante você fazer. Eu espero muito que você tenha amado, assim como eu fiz aqui. E amei, todos adoraram. Mas antes de eu terminar esse videozinho, eu não poderia te deixar os meus beijos. Isso mesmo, se seu nomezinho não entrar aqui, não fica tristinho não. No próximo videozinho, eu tenho certeza que vai ser o seu. Então, se você quer que eu mande muitos beijos, deixa aí nos comentários pra mim. Fala de onde você tá falando, qual cidade, o seu nome, que eu vou ter o prazer. E o meu beijinho muito especial vai pro meu amigo Judeval, lá de Anópolis, Goiás, que sempre me fortalece lá no Zap. Beijo, meu amigo, o Anderson Cípulo. E também pra Neide de Saquarema, Rio de Janeiro. Também eu quero mandar um beijão, abração pro Fábio Kern e pra Natália de Souza, do interior de São Paulo. Beijo, meus amores, pra todos vocês. Beijo pra você também que assistiu e teve aí a maior paciência pra poder me aturar. Meus amores, fiquem todos com Jesus. E até o próximo videozinho, se Deus quiser e Deus vai permitir. Beijos. Muito obrigada pela sua companhia. Fui.